Ainda tem pergunta que eu não tenho. Ok, já está. Olá. Agora está. Olá, boa tarde. Agora é fim. Olá, malta. Bem-vindos ao 200 de Cenas, ao episódio 2. Estamos aqui com a malta original, do piloto, com a Alex, com o Diogo, com a Cláudia e com a Ana. E vimos aqui falar de cenas, não é? Como eu costumo. Cenas. Sim, claro. Malta, desculpe, lá. Cenas descentradas. Agosto é mês de Mirabeños. Ah, sim. Nós não fomos a bens, portanto, parem de mandar fotografias de praias. Nós estamos a ficar com um acertador português. Sim, mas não, não quero. Não criou uma piscina privada? Uh, não criou uma piscina privada? Não, não quero a piscina. Não se preocupe, eu vou ver o que elas se põem. O live já está no Facebook? Já, já, já. Já estamos on. Ok. Já estamos on. Estou lá à procura, que é para meter na... Para partilhar. Partilha. Partilhem. Partilhem. Todas as minhas que estão a partirem, por favor. Ok? O que é que... Portanto, agosto foi um mês que acabou e que as pessoas foram de férias. E ainda bem, porque o descanso é merecido. É também muito importante que nós tomemos conta de nós e que sejamos capazes de parar de vez em quando porque estas lutas são muito urgentes e nós podemos trabalhar 24 sobre 24 horas mas só conseguimos trabalhar as necessárias se também descansarmos e se também pararmos de vez em quando. E, portanto, ainda bem que cada pessoa conseguiu fazer o seu reset conforme podiam conforme lhes foi possível nem que seja só de vez em quando. Não. E agora estamos de volta. Não deu. E agora estamos de volta. Se guardaram as férias para setembro, está de chuva. Portanto... Já está a escatar. Vai dar muita coisa. Nós estamos a dia a pouco. Vamos ver o que é que acontece. É para ficar tudo em casa de confinamento e nós vamos sérios. Pronto. Basicamente. Nós temos que guardar no seu Martim, não é? Pode. É, exatamente. Exatamente. Estamos a assistir. Mas eu queria-vos contar um bocadinho sobre a minha experiência do fim de semana passado. Ontra. Que estive no Queer Fest. Uhul. Let's go. E foi uma coisa muito gira. Foi um espetáculo muito giro. Um fim de semana muito ótimo. Com pessoas incríveis. Foi muito giro até porque nós levámos aqui algum do merchandise do LGBT e Vizio. E para quem não conhece, passem lá no... Na página. No site. Porque fez imenso sucesso. O melhor de tudo foi ainda os Fado Bicha terem feito publicidade durante o concerto. Lila a dizer pessoal, esta pulseira que eu tenho aqui no meu pulso é das manos de LGBT e Vizio. E, portanto, passem ali na bancada do WhatsApp. E vão comprar porque é muito fixe. E temos que ajudar o pessoal que está mais longe. E, etc. E, então, foi mesmo muito giro. E é muito fixe porque depois de seis meses de confinamento e de maior parte de nós ter passado a maior parte dos dias em casa de repente voltar a estar num sítio em que se celebra a cultura queer. Em que tu vês pessoas LGBT em todos os metros quadrados. em que, sabes, em que o mote são as nossas bandeiras. Em que as conversas falam sobre as nossas realidades. De repente lembras-te, epá. Sabes? Foi assim uma espécie de lufada de ar fresco que entrou dentro de casas confinadas, sabes? E pandémicas, sabes? Foi um bocadinho... De repente parecia que estávamos um bocado mais sozinhas e depois não. Então foi mesmo muito fixe. Foi mesmo muito giro. Alexa, posso só interromper? Posso só para aquelas pessoas que estão assim um bocadinho mais distraídas e que não se perceberam posso explicar só onde é que foi o Queer Fest? Quem organizou? O Barraquinhas? O Concerto? Sim. Explicar em linhas gerais como é que está acontecendo. Sim. Então, o Queer Fest teve a sua primeira iniciativa este ano. Já era para ter acontecido antes. só que por esta questão pandémica não aconteceu. E foi duas pessoas que se juntaram com esta ideia e que pensaram bom, vamos fazer acontecer um festival Queer em que a gente celebra a nossa cultura mais digamos que menos mainstream, mais underground assim que não esteja tão acessível lá. E sim, foram vários concertos, conversas tivemos algumas barraquinhas num sítio chamado Smup que existe na parede que é perto de Lisboa assim já na já na já na já um bocadinho fora de Lisboa já quase a chegar como quem vai na linha de Cascais e então foi mesmo muito interessante porque a Smup é também um sítio quase que autogestionado muito comunista e então foi muito interessante porque, quer dizer, o pessoal basicamente juntou-se todo para isto acontecer para fazer acontecer e então é um bocadinho esta coisa quando tu pensas na solidariedade dentro da pandemia e aquilo que as pessoas fazem acontecer mesmo quando nos tiram possibilidades isto foi uma das coisas e realmente aconteceu e juntou-nos voltou a juntar-nos com todas as medidas de segurança Não, houve assim ao mesmo tempo algum sei a pandemia houve também algum cuidado Sim, houve muitos houve todos os cuidados houve todos os cuidados desde as distâncias de segurança como como vês em todos os espetáculos que têm acontecido ou seja há cadeiras que são específicas de lugares as pessoas entram por um lado saem por outro coisas assim desse género e foi mesmo muito interessante porque talvez as pessoas o juntarem-se no sentido de que mesmo de uma forma um bocadinho diferente daquilo que estamos habituadas a coisa acontece e as pessoas vão e realmente é muito bom perceber que é possível sabes que é mesmo que é possível quando quando nos dizem que não podemos e que não podem estar e que não se pode acontecer e que não pode fazer e mesmo assim acontece portanto vamos dar uma salva de palmas ao Queer Fest parabéns e obrigado pelo convite mas o Alex não houve só música houve conversas também sim 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 houve uma conversa muito fixe com o pessoal a falar sobre sobre exatamente distribuições múltiplas também está no todas as conversas mas ficaram e performances ficaram no Facebook também da Smoke e do Queer Fest portanto o pessoal que tiver interesse também pode lá passar porque realmente são testemunhos muito interessantes de coisas que nós não costumamos ver assim nos sítios onde nos teatros nos bares nos cafés portanto vale mesmo a pena passar e ouvir estes testemunhos e ver estas pessoas estes espetáculos porque são pronto não é todos os dias não é sempre era bom mas não é era bom era bom era bom festa boa festa boa todos os dias não é? não era criança não havia fígado nem cadeira que aguentasse oh era essa então mas pronto e diz-me uma coisa Alex então e estar à frente da barraquinha do clube sapo e que tal foi? o que é que achaste? as pessoas aderiram? as pessoas sim completamente às vezes há aquela noticência quando uma pessoa vai a um arraial ou uma coisa qualquer parece que as pessoas ficam a dois metros bom agora tem a ver com o distanciamento não é? parece que as pessoas ficam um bocado a dois metros com o receio de irem falar com as pessoas não não ao contrário ao contrário eu acho que é exatamente acho que também por causa da pandemia o pessoal está com muita vontade de falar e está com muita vontade de partilhar e de contar experiências e eu acho que isso foi uma coisa muito notória que mesmo que não fosse para para comprar nada vá não é? o pessoal estava muito nesta coisa de contribuir dizendo o que é que eu posso fazer para vos ajudar e ao mesmo tempo acho que as pessoas estavam muito abertas exatamente para saber mais o que é que vocês andam a fazer quais é que são os próximos eventos quando é que nós vamos saber mais de vocês e eu acho que é muito isto as pessoas e nós também quer dizer sentimos muito a necessidade de poder finalmente estar fisicamente em algum sítio ou fazer alguma coisa e então o Career Fest trouxe essa possibilidade depois destes meses todos também organizar eventos online de estar finalmente com as pessoas e portanto anda tudo basicamente ressecado de conversar e toda a coisa basicamente sim sim então foi mesmo muito proveitoso e reviveram-se conversas muito bonitas atrás daquele balcão sabes assim muito de como é que vocês estão como é que estão as coisas como é que vocês estão a pensar a fazer para o futuro como é que a gente pode ajudar assim muito neste sentido e foi muito giro também também isso quer dizer já nos víamos há imenso tempo e de repente estarmos ali todas reunidas todas juntas a fazer aquilo e muito nesta do bora lá tipo nós não podemos perder a força agora tem que ser mesmo e tal então foi foi muito giro foi mesmo muito giro da próxima a ver se a gente se organiza mais e vamos mais para o ano para o ano para o ano lá estaremos e a te perguntar e tu vias muita representação do resto do país ou era só pessoal de Lisboa havia pessoal que vinha de fora também para o Curifest ou não eu acho que não também também o contexto também o contexto onde ele foi feito também não pude não era tipo muito fácil de saber como o pessoal de fora foi pelo menos dá muito a impressão não é nesta altura era complicada está a ver sim quer dizer eu acho que no sentido da acessibilidade quer dizer é perto de uma linha de comboio tem acessibilidade para pessoas com por exemplo cadeirantes os bilhetes também não estavam muito caros mas eu acho que eu acho que as pessoas ainda aquilo que me perguntavas Ana há bocadinho as pessoas ainda continuam com algum receio eu acho que ainda é muito difícil sair de casa porque ao mesmo tempo que o pessoal está sedento também está bastante desperto sim para os perigos que ainda existem não é? sim aquela questão da logística por exemplo imagina nós aqui que diz eu vamos para Lisboa não é chegar a Lisboa ir a uma cena e vir embora no mesmo dia ainda há esta questão toda de logística vais ficar onde? não vais ficar em casa de alguém porque quer dizer também estás a transgredir o espaço de alguém a segurança de alguém portanto tens de pensar sempre vais ficar no hotel como é que estão as condições como é que não estão isto não estamos propriamente em tempos de alturas de paz portanto estas questões logísticas acho que também ainda sim no fundo é um bocadinho esta também a questão que é se tu enquanto pessoa que tinha trabalho antes da pandemia e depois ficaste sem trabalho se calhar a tua prioridade não é ir a um festival e se calhar a tua prioridade e eu acho que nisso também é um bocadinho aquilo que nós muitas vezes falamos aqui que é quais é que são os privilégios e quem é que pode aceder a determinadas coisas e a verdade também é um bocadinho essa que é o que é que nós temos que fazer e o que é que nós podemos fazer para tornar as coisas ainda mais acessíveis porque lá está depois de uma pandemia e se perdeste o teu trabalho ou se estás com uma situação ainda mais precária se calhar não é não é aí que vais gastar o teu dinheiro mas depois também ao mesmo tempo sinto que houve um sei lá um cuidado para por exemplo ter as coisas todas online e para que as pessoas pudessem depois também acompanhar os concertos e etc pela internet que eu acho que também é uma coisa que se calhar há uns um ano passado ou há uns meses atrás isto não teria sido sequer uma hipótese não é? Sim, é normal não é? eu acho que eu acho que eu acho que é importante que se criem estas coisas de de não nos silenciarmos e de não nos apagarmos mesmo em tempos de pandemia porque eu acho que principalmente nestas alturas se torna super importante que a gente fale que a gente se reúna que a gente crie que a gente toque que a gente cante sabes? e então mas sim cantar não cantar não de todo mas é assim é sempre compreensível porque mesmo as pessoas que não perderam o trabalho não significa que isso não venha a acontecer não é? claro e outra coisa e quem não perdeu é está tudo muito assim ninguém sabe que vai para os próximos meses portanto esse é um bocado quer dizer uma coisa é a pessoa estar em Lisboa dali um saltito e pode pronto agora quem vem de fora tem que pensar em viagens e fotagens e ou comboios ou o que é que você tem que dizer não há comboio não é? qualquer transporte mas mesmo assim é um custo em Delgado e para além também do trabalho emocional que às vezes a gente também esquece um bocado do trabalho emocional ter tipo para poder ir a estes eventos que é uma cena que às vezes nós também nos esquecemos de um bocado que é por mais tipo que pelo menos aqui toda a gente aqui já produziu eventos parecidos por isso acho que a experiência é partilhada que às vezes por mais que tu tentes chegar tipo às pessoas e mesmo que as pessoas queiram vir muitas delas não estão nem é uma questão tipo monetária nem nada é uma questão de confiança familiar eu acho que é uma questão de responsabilidade social tu pensas sempre ok tu vais trabalhar no dia a seguir e não é? e vais ter contacto com os teus colegas do dia a dia mas no entanto estiveste num local onde estavam algumas zonas pessoas se eu não conheço lado nenhum e sem querer tu podes trazer o vírus atrás de ti pronto eu nem estava a falar tanto é responsabilidade se calhar eu estava a falar mais na onda de que há muito pessoal que ainda assim que eu sei que infelizmente para os seus grupos sociais para os seus grupos laborais ainda estão dentro do armário e que eles tipo olha vou a Lisboa ao Queer Fest e tipo eles perguntam o que é que é e se pode ter alguns problemas e também é uma cena que nós nos debruçamos estás a ver? sim sim é a mesma coisa que a malta mais nova como é que vai dar explicações às entidades parentais que voam ao festival queer quer dizer é complicado por exemplo é um bocado por aí há muitos níveis não é? sim há muitos níveis aqui mas pronto eu fico muito feliz que ele tenha funcionado muito bem eu estive a ver os vídeos e tudo ou é feliz estás a ver tipo ah que correira um amigo meu que era tipo até eu digo meu é Lisboa que é quem se infiltra nestes eventos para me contar as coisas ele por causa do trabalho não podia ir então estávamos os dois basicamente a mandar vídeos do que estava a acontecer um ao outro ainda vimos o conceito do Fato Bicha e assim foi muito feliz é uma cena que pelo menos para nós temos o privilégio de poder se calhar tipo atempadamente tipo preocupação adulta não é? conseguir ir ah pá é um evento para se repazer e para ir para ir absolutamente mas temos mais coisas para falar pessoal não vamos estar aqui uma hora a falar digamos vamos vamos falar sobre as coisas que andaram aí a acontecer que andaram aí a temos temos três tópicos que ó manda vídeos olha vamos começar então pelo vamos começar por vamos fazer tipo pela timeline timeline em que eles surgiram vamos começar pelas aulas da cidadania pessoal lembra-se que a gente falou disto a gente a gente falou disto o que é que foi opa não se pode falar sobre a orçada não dá não dá não dá não se pode falar a gente falou disto a gente falou disto no episódio 1 a gente falou disto no episódio 1 falámos do porquê de elas existirem de 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 quão importantes elas são tipo com o plano de fervatura dos jovens e etc e imaginem a surpresa para ninguém que voltou a dar barraco não é? não é? não é? principalmente pá então o que é que nós podemos falar mais sobre isto daquilo que nós já pregámos aos peixes? é pá podemos dizer cada vez mais que elas são cada vez mais essenciais porque eu acho eu acho que é só é só um reafirmar a partir do momento em que alguém diz em que alguém questiona será que é preciso existir eu acho que sinceramente é cada vez mais preciso existir não é? é uma coisa que não podes questionar mas tu vais questionar o civismo vais questionar o respeito das pessoas quer dizer não é? acho que é assim um bocado eu tenho uma linha de pensamento que poderia até defender vamos pensar do outro lado diz que isto não serve para nada poderia até pensar num sentido há muitos paisinhos que dizem ah mas isto são coisas que servem falar em casa e com a devida com o devido acompanhamento dos pais ok tudo bem também pode ser falado em casa claro que sim mesmo quem não concorda com a abordagem de tantos temas acho que o que está mais a criar mais rixa atualmente o tema LGBT sim não vamos fazer contas que não é porque é não é não é ensinar as crianças a atravessar a estrada que está em casa não mas eu acho que a questão é que ela pode ser lida de outra forma que é quem acha que por exemplo a abordagem do tema LGBT não devia não devia estar incluída pode ser mudada de outra forma que é sim senhor mesmo os pais que acham que isso não deve ser abordado podem ler no sentido porque não abordar para até se os pais quiserem depois dizer em casa isto não é correto isto não é assim podem ou seja os temas podem sempre ser falados e debatidos em casa por exemplo não acham é que eu não encontro nunca nenhuma explicação para as coisas não serem faladas não serem abordadas não serem expostas não serem debatidas faz-me mesmo muita confusão e esta outra leitura mesmo para quem não concorda defende-se sempre que as coisas sejam faladas opa eu acho eu acho interessantíssimo o argumento que esteja que esteja a acontecer do outro lado de quem é contra é que as coisas devem ser faladas em casa muito engraçado ouvir só isto quando acredito que muitos desses pais não acompanham o progresso dos filhos na própria escola esses são os tipos de pais que só se preocupam com as notas ao final dos periodos e em registros qualitativos de performance aos quais eles provavelmente nunca tiveram de passar por isso infelizmente eu acho muito interessante quando é no momento de falarmos de civismo no momento de falar sobre relações interpessoais a maneira como nós interagimos com o mundo que faz todo o sentido dentro de um plano pedagógico ao lado de história de ciências e etc porque meus amigos é o lugar da escola o lugar da escola é para ensinar humano para mim acho que é engraçadíssimo que de repente estes pais estejam todos importadíssimos com a escola e com o que acontece lá mas quando há uns anos ou todos os anos nós falamos de questões como o bullying nas escolas etc vimos isto parado falamos de questões de racismo ligadas com minorias dentro das escolas isto já tem a ver com a cidadania também mas pronto quando se fala de escola de periferia ou de escolas de bairros problemáticos etc com população afrodescendente ou cigana etc aí já estamos de rio calado e já não há nenhum acompanhamento no momento que se fala da bicha ai pois mas esse é o que? o problema principal continua a ser a estupidez desculpa pela palavra mas não há mais nada a dizer isto continua a ser a estupidez da ideologia de género que eles ainda não conseguiram explicar o que é mas que acham que estamos a dominar as crianças sim isto vem de um lado da política que gosta de ver o povo assim não é? não conhecer a diferença não conhecer outras religiões é mais fácil tu controlares um povo ou uma população que seja mais ignorante ou que não tenha acesso a determinadas questões e a determinados temas é muito mais fácil tu dominares e depois catequizares então nessas doutrinas que eles realmente professam quem tem esse tipo de ideais é que realmente professa algum tipo de doutrina não é? porque tu tiras o diferenciamento das pessoas é que tu estás a querer criar robôs que pensam exatamente da mesma forma que tu pensas sim mas é que para mim o mais interessante é exatamente isto primeiro é nós termos doarmos só na escola e é dizermos que estes assuntos são assuntos que a escola dentro de um estado social que há assuntos que não podem entrar dentro do currículo não é? e é achar que a sociedade não existe também dentro da escola não é? quer dizer a sociedade existe dentro da escola e a escola é um reflexo daquilo que acontece na sociedade e portanto se estas coisas acontecem na sociedade porque é que estão a ser excluídas de serem faladas na escola e de quer dizer a sociedade é isto são todas estas coisas e a gente está olhando aqui para os comentários que é um bocadinho isto que é dizer que as famílias têm muito receio daquilo que se faz na escola porque não sabem o que é que os filhos e as filhas estão a fazer durante tantas horas nas escolas ao mesmo tempo que depois também não têm as ferramentas porque nós vivemos num estado capitalista liberal ou neoliberal e etc e etc que também não permite que os pais tenham muita disponibilidade capacidade ferramentas para muitas vezes estarem com os filhos sim mas também acaba depois há outra questão é que nem sempre também há as pessoas certas para debater certos temas mas isso se calhar já lá descansa sim sim quer dizer dentro da minha dentro da minha experiência por exemplo na rede execo no projeto de educação nós muitas vezes lidávamos com com crianças jovens que faziam caminhados durante as sessões do projeto de educação na escola portanto de repente nunca tinham visto pessoas que tinham histórias saudáveis felizes de realização pessoal enquanto LGBT e de repente viam ali pessoas jovens a falar sobre orientação sexual identidade de género e etc e sentiam a segurança que precisavam e sentiam o apoio necessário para por exemplo fazer um caminhão assim no meio de uma sessão com 30 ou 40 ou 50 ou 60 pessoas jovens professores colegas da escola e dizerem eu sou x e y e é a primeira vez que eu vejo pessoas a falarem disto de forma positiva isto quer dizer que nem professores nem outros colegas nem ninguém nunca tinha falado com estas pessoas de forma positiva e foi num momento quase de desespero e muitas vezes era quase em momentos de desespero que estas pessoas faziam assim tipo mas eu também sou e havia estas coisas de se levantarem das cadeiras e de dizerem isto assim depois começarem a chorar e depois saírem da sala e depois virem ter connosco no final assim super oh meu Deus e agora o que é que a minha vida vai ser mas muito neste sentido e depois eram muitas vezes os professores que tinham que tinham comentários machistas sexistas transfóbicos homofóbicos quer dizer nós chegámos a ter professores que durante as sessões tinham eram era quase que os alunos e as e as e as pessoas que estavam ali estudantes que se dirigiam aos professores a dizer uou 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 que é isso tipo que raio de conversa é essa como assim estás a ser homofóbica à frente de toda a gente é que se tu fosses homofóbica a gente já tinha uma ideia a gente já percebia mas agora assim para estas pessoas que vêm aqui de fora ainda estás a dizer isso estás a passar vergonha e havia muitos alunos que diziam isto tipo professor não nos faça passar vergonhas tipo ainda está a dizer estas coisas com estas pessoas aqui à nossa frente a dizer que isso não se pode viver é uma coisa básica não é? sim não é? e eram muitas vezes as pessoas jovens que diziam aos professores mas é que é dizer no dia a seguir este professor estava à frente numa sala de aula a continuar a dizer as coisas que estava a dizer porque se não tem o decor se não tem o decor quer dizer se não tem emoção se não tem vergonha na cara de estarem ali pessoas numa organização LGBT e de parar de dizer merda não é? e diz as coisas assim então imaginam o que é que estas crianças estes jovens não têm convite quando nós não estamos presentes sim e o facto de haver cada vez mais essa questão de haver forças por assim dizer que são contra disciplinas de cidadania que são contra várias coisas que nós começamos a perceber no salseja que ainda não abriu bem os olhos que se vai passando em Portugal acaba por dar espaço e dar lugar e dar mais à vontade cada vez mais é esses professores que realmente a nível de civismo e de educação não são as pessoas mais corretas ao passo da terra não é? porque assim uma coisa é se tu és professor de matemática tu tens que dar a tua aula de matemática sim e tens que respeitar os teus alunos e alunas e todas as pessoas que tu tens que tu estás a lecionar na sua diversidade portanto muito fora daquelas quatro paredes tu podes pensar aquilo que fizeste porque não há forma de demandar no pensamento das pessoas feliz ou infelizmente mas assim quer dizer o facto de as pessoas se sentirem cada vez mais à vontade para cometer certos impropérios eu acho que sobretudo em escolas acho que revela que mais um ponto a favor da disciplina de cidadania eu acho um bocado eu acho um bocado surreal nós estarmos tipo nós termos esta esta conversa quando tipo nós estamos fartos há anos estamos fartos de repensar o lugar da escola não é? tipo o lugar da escola na formação de uma pessoa e neste caso se calhar até nos focámos mais no lugar da universidade ou no lugar do ensino superior na formação de uma pessoa e nós estarmos a deparar-nos com a coisa mais básica que existe que é tipo o ensino das relações com o mundo não é? das relações com as outras pessoas com as terceiras porque pronto efetivamente quando tu estás a pregar pela pluralidade corporal de ideias e etc tu vais eventualmente bater com os teus inimigos de testa está ali estás a ver só que a fim ao cabo a escola para além de ter de ser um sítio eu talvez esteja a cometer uma falácia lógica incoerente em relação à minha ideologia mas a escola para mim deve ser não só um sítio neutro mas um sítio onde se constrói tipo tu estás ali tu tens putas que sabe-se lá bem de onde de que condições eles aparecem lá porque nem todas as escolas são privilegiadas para serem no centro da cidade nem todos os pais são ricos e eu sei eu sei disto porque eu vivo numa escola na cidade onde eu sou de uma aldeia onde é que eu fui segregado por ter de aldeia são coisas que acontecem de ler o século XXI se não formos nós tipo a aluna e da escola passados anos a dizer quando percebes isso nunca ninguém vai questionar e mesmo agora se chegares lá vão dizer que é mentira mas tu vais ver as coisas como elas são e não é para mim é impensável eu tive muita sorte em ter professores e professoras que sempre nos incutiram tipo valores para os direitos humanos e etc e nem toda a gente tem esse privilégio mas eu acho eu acho inconcebível ele está a ver como é que nós estamos a questionar tipo se quer dar aulas cidadãs porque há uma óbvia aqui há uma óbvia ideologia não é nós estamos partos de ver a crescer não é estamos partos de ver a extrema direita a crescer e isto até vai bater a mais mais um tema que vamos falar a seguir não é estamos a ver isto a crescer isto é uma não é uma não é uma resistência isto ela já está infiltrada nós deixámos-la infiltrada nos passos onde é que onde é que ela tipo deveria pelo menos estar ou controlada ou calada da forma que é nossa talvez estás a ver tipo não sei eu não sou uma pessoa tipo muito central e tipo muito dada tipo a dar braço a torcer mas pronto mas ó Diogo exatamente e é isso que eu não percebo porque é que as pessoas não conseguem entender mas é por essa questão que tu estás a acabar de falar que nem todas as escolas são iguais e nem todos os professores são iguais não é e é por essa razão que de facto a disciplina é por essas razões que a disciplina de cidadania entra no programa curricular e já não é hoje atenção quem acha que se é só este ano engane-se porque ela já se lá está há alguns anos e por isso inclusive existem manuais da disciplina de cidadania que é para os professores se seguirem e muitas das vezes o que é que acontece são os próprios alunos com os professores que escolhem aquilo que há os temas que há de tratar isto não é tudo estanque nem toda a gente é o contrário acho que são os professores que recebem sobre certas temáticas não é uma coisa estante portanto dentro de vários temas que têm que abordar e dentro de vários pontos desses vários temas uma escola pode abordar uma coisa outra escola pode estar a abordar outra não é exatamente como a disciplina de português que toda a gente tem que dar Saramago eu não sei o que ensinar hoje em dia pronto mas há de bater ao Saramago certezas à puta faço a publicidade mas é um fato que é assim por alguma razão tendo em conta por exemplo lembro perfeitamente que na minha altura isso não se falava mas na minha altura também não se falava de português não é? pois também na minha palavra também não se falava não não se falava era tudo muito tabu estamos a falar da década de 90 era tudo tabu vá vamos cumprir mas é extremamente importante que realmente se fale e é assim para que não caiamos numa parte em que os alunos falam e os outros alunos não falam ao menos assim temos um manual temos uma disciplina e os professores a mal ou a bem têm que passar por alguns acho que também esse manual também dá uma orientação claro mas também porque não os próprios docentes se eventualmente não estão à vontade para abordar certos temas porque não convidarem associações outros colegas outros professores que de facto possam abordar mas isso acontece isso acontece o debate sobre a disciplina de cidadania é exatamente por ignorância do que se passa na disciplina de cidadania porque o programa de cidadania tem várias coisas tem empreendedorismo tem questões de raça e de religião tem várias e várias e várias questões tem as questões da do ambiente quer dizer são exatamente isso dá-me vontade de perguntar aos litros para os genitores que levantaram mais uma vez esta questão se eles leram o programa se eles não leram não leram não se viram só o livro eu tenho eu tenho não acho que são muito grandes quanto isso dá para pegar eu já o escolhi não é assim que não são muito grandes quanto isso dá para perceber o que é que é que é que é eu tenho uma data que é para descobrir para descobrir se as pessoas efetivamente viram ou leram ou sabem alguma coisa sobre este tópico que é dizerem olha não vais buscar diz-me três temas que não sejam esses da aula eu espero se eu vou ter um debate científico com alguém eu estou à espera que a pessoa também ponha balas na arma e que não sejam balas argumentos de volta se alguém precisar dizer eu não peito lá as minhas crenças porque não quero que elas saiam de lá com fujigues é mais provável para já isso não acontece dessa maneira isso não é o admirável mundo novo mas ok não sei mas eu acho que nós frequentámos a mesma escola e a mesma aula fomos todos ao mesmo professor e o professor era tipo o Manuel Luís Goxa era o Manuel Luís Goxa e a Ana Zanatti foram os dois eram os nós próprios se calhar para alguns foi o Goxa é verdade se calhar para alguns foi o Goxa que andou lá na escola não é mas tipo para o resto dos tópicos da cena da cidadania quando dizem que é ah mas isto são tipo as organizações de esquerda que estão a tentar fazer estas coisas e está tudo corrompido porque eles querem tipo pois eles fazem estes saltos lógicos né eles são os campeões das olimpíadas da lógica ou estão a tentar tipo estão a tentar legalizar a pedofilia a partir desta disciplina e eu diz uma 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 única só preciso de uma uma organização o grupo o coletivo o partido político etc que tenha claramente escrito claramente demonstrado objetos espíritos não tipo coisas uma fonte sabe uma fonte disso acontecer e tu ouves depois os grilos estás a ver no fundo gris gris tipo acontecer o que nós já sabemos o que nós já sabemos é que a ignorância é um veneno que mata a vida infelizmente sim isso compaga mas tanto bem o problema está aí compaga só esta gente tipo se vê as coisas numa imagem se há uma fotozinha feita por alguém na internet é porque é verdade sim é verídica e toda a gente segue aquilo é quase religiosa e não também são fontes seguras sim a opinião são fontes seguras está a Maria Helena a Maria Helena Costa que fez um grande artigo de opinião que escreveu que se transformou no livro que é o da ideologia de género a criadora da grande página e do grande movimento deixem as criatinhas em paz opa eu honestamente apelo deixem-nas em paz não é? elas têm o que é que vocês preferem? o que é que vocês preferem? vocês preferem que elas tenham uma vida de trauma a não saber nada sobre o mundo nem é sobre pessoas sexuais ou de raça ou de género não saber coisas do que acontece fora do espaço tipo do lar e da escola imagino que seja tipo os dois grandes mundos que a maioria das crianças tenham se tiverem estás a ver se preferem que elas tenham uma vida de trauma e que não sejam bem resolvidas ou pelo menos saberem como é que as coisas funcionam para o futuro ou sei lá o mundo melhor não sei mas é que depois vês isso mesmo depois vês isso mesmo tu vês que tens professores e professoras que depois te dizem que não têm as ferramentas para lidar com crianças que não sejam o standard tens depois médicos e outros profissionais de saúde também que não conseguem lidar com adolescentes que dizem olha eu não me sinto bem neste corpo te tens mil e uma mil e um casos de profissionais que depois te dizem a minha formação não fala sobre estas questões eu já vi já acompanhei não sei quantas crianças e não sei quantas pessoas jovens que me veem com esta conversa e não faço ideia de o que é que eu vou fazer não sei com quem é que devo falar e não sei como é que a gente vai fazer isto nas escolas é um flagelo muitas vezes que crianças são vítimas de bullying violência às vezes até extrema por parte de colegas devido a questões de orientação sexual identidade de género ou expressão portanto podem não ser gays podem não ser trans podem não ser nada mas porque os colegas acham que sim depois são vítimas de violência extrema quer dizer dentro do e ninguém sabe o que é que há de fazer e depois ainda dizem coisas do género ah pois mas se eu se eu não se portasse assim se eu não se vestisse assim pois se ela não dissesse as coisas que diz depois não o levava na boca pois claro então nós enquanto adultos o que é que nós fazemos em vez de protegermos as crianças ainda dizemos que elas têm que ser iguais umas às outras e estas as ferramentas que nós temos é assim nós fazemos pedagogia mas há caminhos há caminhos que as pessoas podem procurar caso não saibam sim podem procurar ajuda por elas e depois elas próprias saberem encaminhar essas pessoas ou podem procurar ou encaminhar esses alunos para associações para professores que estejam mais à vontade melhor tenham mais ferramentas há várias mas depois os encaminhamentos acabam naquilo que nós falávamos no mês passado quer dizer há dois meses que era nas terapias de conversão quer dizer a gente vai te acompanhar vamos te encaminhar para um psicólogo que te pode ajudar a seres aquilo que tu devias ser que é normal ou seja deixar isto nas mãos muitas vezes de pessoas que são ignorantes em relação a isto é também muitas vezes deixar as crianças e os jovens à mercê sim há aqui uma questão básica há aqui uma questão básica até desculpa Diogo há aqui uma questão básica também que é nós também procuramos o conhecimento se nós quisermos efetivamente nós conseguimos procurar o conhecimento a internet não é um mundo que esteja completamente selado ainda que possa não estar acessível a todas as pessoas mas por favor convenhamos exatamente eu sou um professor de uma disciplina qualquer independentemente estamos a falar de primeiro ciclo em ensino secundário e se eu vejo que alguma coisa se passa na minha turma então é assim das duas ou uma eu taco os olhos e faço pontos se não quero ver nada ou então eu até posso não saber que ferramentas é que existem posso não saber que associações é que existem ou como é que eu posso lidar com esta questão mas eu também posso clicar no botão e ir em internet pesquisar porque assim não é e cada vez mais acontece isso e cada vez mais acontece isso tanto que tu vês que quer dizer que os professores chamam muito a Amplos a Rede Execu a ILGA quer dizer a Plano I todas elas têm programas de irem às escolas falar com alunos com professores não é a ILGA a ILGA teve um programa durante bastante tempo para falar com com professores e com outras pessoas adultas em relação a isto e psicólogos etc agora o que eu quero dizer é exatamente isto é nós e se calhar passámos depois também para outras que ainda faltam dois não é que é um bocadinho isto que é nós temos que deixar que a saúde mental e que a segurança das crianças e dos jovens e das pessoas jovens do nosso país e do mundo estejam na mão de profissionais que queiram saber disto que queiram que tenham uma sensibilidade para o assunto que sejam que tenham práticas afirmativas nós temos isto tem que deixar de acontecer e os governos os secretários de Estado quer dizer as escolas que formam estes profissionais têm que tomar atitudes têm que formar profissionais que tenham estas práticas afirmativas ponto final e os governos têm que se posicionar contra práticas que não sejam assim porque se não vamos continuar à mercê do bom professor do bom médico ah nós até conhecemos uma enfermeira no centro de saúde e coisas deste género sim por isso a violência continua a ser o mainstream vamos tirar os estudos das bibliotecas das faculdades e vamos trazê-los e divulgá-los que isso é que era importante se o trabalho da investigação nós já falámos sobre isto se o trabalho da investigação saísse da reluma de vidro das faculdades e dos institutos se calhar mais pessoas aprendiam aquilo que se passa no nosso país a falar da realidade é extremamente importante o trabalho de investigação que se faz neste país mas divulguem-no mais ainda sim então vou deixar aqui a divulgação do diversity in childhood pode ser? força sim pronto eu estou a falar mas eu estou a falar porque faço parte de um projeto que é o diversity in childhood que exatamente quer mudar atitudes de profissionais em vários países da Europa exatamente com crianças de género não conforme é um projeto que está acolhido aqui no centro de estudos sociais da Universidade de Coimbra que tem como coordenação a Ana Cristina Santos e a Mafalda Esteves e que é exatamente um projeto que tenta que não se fique só pela teoria mas que depois consigamos dar formação a várias áreas não é? Pois não é só a escola não é só a saúde mas é também os espaços públicos as famílias que são tudo áreas em que as crianças existem as crianças habitam mas que as associações os clubes de futebol e que são tudo áreas e são tudo sítios que muitas vezes os profissionais não sabem lidar com estas questões pronto portanto já sabem vão-se lá seguir a nossa página e coisas assim depois pode ficar no link depois deixa o link que é exatamente vou deixar-nos comentar então passamos para o próximo posso lançar posso lançar pessoal eu não sei certeza que quem está mais ativamente se calhar na vida política acho que toda a gente devia estar mas pelo menos vocês tiverem os dois olhinhos a ver o que é que está a acontecer nós estamos agora na correria para o grande cargo da nossa biografia cá em Portugal não é? que é a presidência da república e acho não sei o que é que está a acontecer na casa problemas técnicos de quatro patas parece-me parece-me também um problema técnico de quatro patas mas pronto continuando nós estamos na correria para a presidência da república e acho que ah então porquê vocês estão a falar disto? porque é muito importante é muito importante é o cargo mais importante da nossa democracia e nós já tivemos graves pessoas lá a fazer-nos ataques diretos estás a ver ou indiretos estás a ver pronto e neste momento nós temos oportunidade de eleger caso nós queiramos não é? também não estamos a fazer aqui campanha para nenhum candidato no entanto nós temos aqui duas pessoas que na minha ótica são pessoas que um não me surpreendem ou que estejam a concorrer aliás uma delas não me surpreende ou que estejam a concorrer outra vez e dois que são muito importantes para a luta dos direitos humanos na nacionalidade estás a ver que é a Ana Gomes e a Marisa Matias pelo bloco de esquerda que são pronto são duas que são para já de serem ótimas profissionais grandes ativistas a Ana Gomes conhecidíssima pelo seu trabalho humanitário como eurodeputada e etc Marisa Matias como tipo uma socióloga também renome também eurodeputada sempre muito certa muito pés na terra para defender o que depende e se calhar nós vamos falar disto mas se calhar na ótica da crítica que foi feita a elas pelo nosso melhor amigo pelo nosso grande amigo vocês sabem aquele que põe aquele que os nomes não se podem dizer exatamente como eu não quero que uma mulher passe à minha frente sim porque eu acho que o principal partidos à parte ok vamos meter os partidos dentro de uma caixa porque isso é cada um é a caixa de cada um mas a questão principal aqui é que perdoem-me se eu digo alguma coisa de errado mas é assim que são afirmados até agora são duas mulheres e eu acho que isto é extremamente importante em um país como Portugal não é? porque não é uma cena nova não é uma cena nova já aconteceu mais do que uma vez não é novo o grande ponto aqui é que curiosamente são duas mulheres de esquerda estás a ver pronto a Ana Gomes não podemos ter aqui uma discussão inteira sobre qual é que é o posicionamento dela na bússola política mas a partir do momento que ela faz tipo coçar o nariz ao outro para mim já é tipo uma vitória no meu livro bom mas não são de direita portanto adiante adiante mas é precisamente pelos comentários do One o Salmão Dominante não é? que eu acho que é importante nós falarmos isto porque nós estamos numa ok Alecta está bem a corrigir-me no set privado se assim este classismo está a acontecer eu acho eu acho eu acho eu acho eu acho eu acho filariante nós ainda tipo a sério esta gente a gente que apoia essa pessoa está tão preocupada que acha que é ético estás a ver é de uma boa figura pública estás a ver de alguém que pode se reconhecer e olhar e tipo a dizer este mano vai tirar Portugal da miséria uma pessoa que para além de muito raramente se dirigir a estas a outras candidatas como ele pelo nome delas dirigir como a candidata dos chiganos a candidata dos drogados a candidata do não sei o que estás a ver e ter audácia mas é audácia o discernimento estás a ver o ímpeto de dizer mais uma vez porque isto nem sequer é tipo a primeira se a Ana Gomes estiver à frente dele ele se demita pá para já ele já se demitiu uma vez e foi elegido outra vez por 99.9% de votos alguém que põe a discussão em medir sim eu não percebo alguém tem um síndrome que eu não vou alongar percebam as insulinhas nós estamos numa oportunidade nós estamos tipo numa oportunidade que é tipo se calhar nós não a vamos ter em sei lá não sei quantas vezes nós vamos ter mais esta oportunidade que é ter tipo estas duas figuras outra vez a concorrer nós temos obviamente a nossa grande o nosso grande dilema neste momento é unir a esquerda estás a ver para nós percebermos o que é que estamos a fazer para não andarmos todos a puxar uma corda invisível certo há muita o problema aqui é que não andamos todos a puxar uma corda invisível nós andamos a puxar cada um de nós um fiozinho daqueles bem bem finos é porque se andássemos todos se andássemos porque a lógica acaba por ser puxar realmente uma corda invisível é a corda do contrapeso daquilo que se chama à direita porque a extrema direita eles não dizem que não são não é? pronto portanto nós temos é que fazer o contrapeso e o problema está aí é que é mais fácil andar à batatada de um dos lados entre as várias pessoas e partidos e facções e como queiram chamar do que realmente fazer aquela bela coisa de mudar as mãos e bola para a frente porque isto é um muro que tem que ser derrubado porque assim isto é mais ou menos como aquelas máquinas que começam a empurrar 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 a areia e quando tu das contas tens um montinho armado para a frente porquê? porque tu andaste distraído a tirar pedrinha de um vador normalmente acontece neste país eu queria só deixar aqui uma nota em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa para dizer que para aquelas pessoas que andam mais esquecidas que ele votou a última proposta de lei sobre autodeterminação trans que dizia quer dizer é só para quem está assim mais esquecido ou esquecida e que basicamente isso fez com que não se pudesse diminuir a idade para os 16 anos e que não continuassem a ser precisos registros médicos para que as pessoas pudessem autodeterminar mas pronto era só isto era só a minha nota assim imagina o que um presidente por nome não pode ser pronunciado poderia fazer não é? sim mas lá está é essa falta de união das diversas pessoas que têm alguma responsabilidade partidária e governamental neste país que acabem por fazer aquilo que já aconteceu nas outras eleições que foi este partido e esta pessoa chegarem onde chegaram e isso vem os tragos que se está a fazer porque se nós olharmos para a dita manifestação de Évora eles foram pouquinhos e tal e a pessoa acha que venceu aquela batalhazita mas a guerra ainda só agora começou eu acho que precisamos de mais manifestações destas mais posições mais temos que bater pé eu tinha medo que isto se tornasse num paralelo ao que aconteceu nos Estados Unidos que era tipo nós temos de votar num que não seja aquele estás a ver num qualquer votamos todos num não seja aquele e acabou pronto depois a gente lida estás a ver só que isto acaba um bocadinho por apagar também outras questões que temos sempre de considerar e de discutir estás a ver porque não sei até que ponto eu pessoalmente estou gradualmente a ficar farto de ter discutido sempre quatro em quatro anos estás a ver nesse espaço as mesmas questões e não estar a ver tipo a ver um passinho para a frente assim com esse ingelo estás a ver gente manda licença faz passos posso estou com a máscara está tudo bem e depois a ver por trás tipo 30 passos para trás também que exagero eu acho que sabes o que é que me dá medo é que pensando em questões relacionadas com o racismo o movimento negro e antirracista e antifascista saiu à rua seis vezes este ano seis seis vezes nós tivemos a morte de um homem negro assassinado à luz do dia que foi o Brincandé tivemos a história da Cláudia Simões tivemos assim várias histórias que vieram agora que estão a ser faladas etc mas o que a gente não está a falar é que existe muita gente que se sente a legitimidade para fazer isto que se calhar há uns tempos atrás porque não é não é comum que no espaço de um ano se dê tanta visibilidade estas coisas acontecem de tal forma se sai à rua tantas vezes e as pessoas continuam a sentir legitimidade para matar para bater para ser violentas para quer dizer por razões de discriminação racial por razões de racismo quer dizer isto isto mostra que efetivamente por causa deste de quem está no poder por causa dos discursos de quem está no poder efetivamente as pessoas sentem-se mais à vontade mais legitimadas para fazer estas coisas e isto tem que nos meter medo porque depois é perceber que mesmo nas seis vezes que nós saímos à rua enquanto movimento seja ele toda a gente junta seja cada um com por si não interessa o que fazemos parte do movimento antirracista antifascista como vocês queiram chamar e qualquer um deles não metemos medo a quem mata não metemos medo a quem moe não metemos medo a ninguém dessas pessoas porque a gente só vê é isto a crescer mais e mais e mais e mais porque quem está no governo continua a legitimar e quem no governo nos dá as ferramentas para pensar sobre estas questões está constantemente sob ataque constantemente sobre ameaça constantemente 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 e tem que lidar aqui com uma quantidade de coisas que outras pessoas que não falam abertamente que não se posicionam abertamente não têm que lidar então estamos a fazer uma luta efetivamente já descalços já coxos e então como é que nós conseguimos nos organizar para não dar ainda mais poder não dar ainda mais legitimidade a estas pessoas que nos fazem morrer é verdade que nos assassinam que nos matam e não esquecendo que o inimigo se infiltra na nossa luta e faz uma luta a favor de aquilo que potencia que não confeta exatamente como a manifestação de um certo partido não interessa dizer o nome contra o racismo e onde tu lá vê as pessoas de raça mariotariamente todas brancas todas todas as uvas brancas não é a profetizar algo que não acontece na realidade e onde ali não há inclusão não se preocuparam sequer em na causa em si mas sim na sua imagem opa é assim eu acho que nós também não estamos também aqui voltando um bocadinho também para para a Ana Gomes e para a Marisa Matias a gente também não está aqui numa posição onde nós queremos tipo estar a dizer ah mas sim mas votem nestas numa destas porque essas são as que nos vão salvar nos vão dar tipo a papinha toda feita não porque isso nunca funcionou assim nunca vai funcionar assim as coisas não são tão utópicas como a gente gosta de imaginá-las quando estamos a ir adormecer opa eu falo mais disso pela minha parte eu acho que é no caso no caso da Marisa Matias também foi uma pessoa que eu acompanho melhor o trabalho porque também a conheço pessoalmente já convivemos juntos já eu já pessoalmente eu votei nela nas últimas votei na Marisa por princípio e por vontade opa eu acredito eu acredito agora eu não sei porque não estou tanto a par mas eu acredito obviamente que a Marisa pelo menos tem coração no sítio certo ou pelo menos sabe ou pelo menos tem a maneira de aceder à informação para ela poder opinar ou poder movimentar é uma pessoa que sabe da luta porque ela é da luta ela sempre foi sempre foi uma pessoa muito ligada a isso e o acílio que eu gostava de fazer neste aqui é para nós continuarmos ou pelo menos para tentarmos instigar um bocadinho de espírito que indico às pessoas e para não levar as coisas a face value não é? Tipo aquilo que valorizam tipo apenas pé pela cara e que é não vamos cair na asneira do Brasil que não votou no PT porque já estava farto e viu-se aquilo que aconteceu portanto não vamos fazer de contas já estamos fartos destes e agora vamos comentar aqueles ali do lado aqueles ali do lado dizem que vamos ficar todos bem porque as coisas nunca são tão tipo não são tão tipo branco no preto nunca são tão tipo binárias e inlineares como são e acho que é tipo opa acho que nós estamos a precisar cada vez mais uma cena que eu peço muito eu peço muito ao pelo menos tento apelar sempre ao pessoal é tipo opa pensem um bocadinho leiam os programas políticos opa informem-se antes de serem pistoleiros e andarem aos tiros para o ar porque quando um gajo coge para o ar vai cair na festa estás a ver antes de fazeres isso e agora com o convite cuidado já já absolutamente estás a ver opa informem-se minimamente minimamente sobre o trabalho a legitimidade da pessoa para estar a concorrer estás a ver no caso da Ana tipo do pessoal a dizer que esta velha nunca está em Portugal há não sei quantos anos com legitimidade tem ela para saber porra esta mulher teve tipo no início do PCTPM RNPP foi tipo deputada europeia durante 30 mil anos tem um trabalho humanitário enorme é das primeiras das primeiras pessoas que sem pio e vazio a denunciar corrupção pelo menos daquilo que eu que eu vi mesmo tipo dentro do parlamento português e do parlamento europeu tipo as pessoas tipo sem medo tipo de apertar há uma intervenção dela que nem sequer é uma intervenção é ela a dizer vergonha é uma vergonha no fórum socialista sobre um painel sobre direitos das mulheres de aborto e etc está só protagonizada por homens e uma única mulher e ela está sentada e está filmada isto apareceu tipo nas notícias ela estava na fila da frente enquanto batiam palmas às pessoas ela ia dizer é uma vergonha é uma vergonha o que está a acontecer aqui é uma vergonha está a acontecer aqui é uma vergonha e vocês deviam ter vergonha tanto que ela não é apoiada pelo PS não é apoiada pelo partido ao qual ela depois deu-de-se durante muitos anos precisamente se calhar por essa posição mais radical ou que whatever radical seja para o PS está a ver sei lá isso já será outra discussão mas pronto visto das candidaturas o que eu queria também apelar aqui à mesa porque eu sei que nós temos o mínimo de espírito crítico e quando chegar à altura de meter o nosso voto na urna porque vamos todos votar que é o maior exercício da democracia o vamos todos fazer e por favor votem por favor votem votem e façam-se ouvir é a nossa maior arma é a maior arma mais do que uma pistola a matar pela gente é um voto é um voto no momento nós sabemos em que vamos votar e vamos com a consciência clara daquilo que nós estamos a fazer e muitas vezes sabemos que estamos a votar para o nada estamos a votar para a parede mas às vezes um dado uma porcentagem uma cena assim é uma ferramenta para o futuro mas pessoal não votem naquele não votem naquele por falar é aquele nome que não pode ser pronunciado já que estás a fazer olha já que estamos a mencionar já que estamos a referenciar chuta chuta faz a joga faz a joga faz a fazer o também continua continua parece que todos os anos nós temos todos os anos ou todos os meses não sei este ano está uma noqueira temos uma cena diferente sobre uma senhora não tem nada a ver com a Ana Gomes e com a Marisa Matias felizmente não tem nada a ver que é a nossa senhora J.K. Rowling que ela voltou a cometer um comitivo ela voltou a cometer um comitivo ela voltou a fazer voltou a fazer dela voltou a fazer dela quem quer chutar isto porque eu vou ficar aqui absorvendo mas vamos chutar na J.K. Rowling quem ver eu não queria eu não queria ser essa pessoa tipo talvez chutar ideologicamente porque acho que ela precisa não é assim eu também não era grande fã não era grande fã e portanto não 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 seguia propriamente e ao início passou um bocado ao lado a polémica tive que me desfussar um bocadinho para perceber e ela recentemente lançou um manuscrito uma espécie de rascunho do novo livro que está agora a escrever é em que veio tirar as medidas que ainda havia portanto uma história que anda à volta de um personagem que basicamente recordem-me é um homem exatamente é um homem que se veste de mulher para se aproximar das suas vítimas que são mulheres também exatamente portanto sim mas eu acho que a questão aqui a senhora diz muitos disparados como imensas pessoas dizem disparados infelizmente não é? e nós não temos gostado dela atenção a senhora escreveu a brilhante saga vamos dizer assim pronto ou então isto é a minha opinião a brilhante saga do Harry Potter toda a gente sabe e mais um ou dois por aí não vamos tirar o mérito enquanto escritora ok agora enquanto pessoa existem vários assim infelizmente existem escritores que escreveram grandes obras nós tivemos um fulano nós tivemos um fulano prémio Nobel que abriu a boca o ano passado para dizer as maiores barbaridades como determinados necessidades não teriam acontecido foi prémio Nobel da literatura eu não vou pronunciar o nome do senhor quem quiser que vá que vá ver quem é porque eu até me refuso a pronunciar o nome dele e os livros dele continuam a vender e o senhor acredita que determinados necessidades nunca aconteceram pronto e foi prémio Nobel ela disse que a brilhante foi não é portanto ainda temos essa questão é que no dia em que ela chegar a prémio Nobel já não sabemos bem que é que nós vamos discutir porque a estupidez humana ultrapassa-me um bocadinho agora a questão é assim nós não gostamos das atitudes dela nós não gostamos daquilo que ela diz então passei a comprar no dia em segunda não ela não ganha dinheiro com isso não é se realmente querem continuar a saber o que é que a senhora escreveu não tem dinheiro a ganhar pode ser que ela aí se ressinta dos disparados que saem da boca para fora ai meu Deus sempre que alguma coisa nos últimos tempos para check and rolling parece que uma coisa se assente dentro de mim estás a ver que me consome por dentro eu não sei se é tipo aquele sentimento do I told you so quando a gente quando a gente há uns anos andava tipo um bocadinho tipo na leitura crítica do Harry Potter e do e posteriormente do livro que ela escreveu da morte súbita do Caswell Bank tem ali tipo uns sinaizinhos estás a ver tipo pouquinhos sobre tipo algumas coisas que pronto a gente na altura não tinha tido estas posições ou que poderíamos pensar que era fácil ou falta de informação ou tipo sei lá tipo aquela escrita fácil porque pronto pá ser escritor não é fácil né depois fácil éramos todos na altura a gente estava tipo assim aqui na crítica é pá se calhar tipo a personagem asiática em Harry Potter chamada Sho Chang se calhar tipo isto aqui pode ser um bocadito estruturalmente racista se calhar vamos discutir sobre isto estás a ver não sei se a Jackie Rowling alguma vez comentou tudo mas quando a primeira vez que ela mete ela mete o like no Twitter no Twitter transfóbico eu já sim que ela afirma que ela vem em defesa dela afirmar que foi um incidente que ela que ela queria fazer queria abrir para ler mais e que apá aconteceu fez um like pronto é difícil ah meu Deus eu a ver aquilo acontecer as pessoas a criticar e alguma coisa dentro de mim a dizer isto vai dar merda isto vai estar aqui daqui a 2 ou 3 anos 10 anos 10 anos ainda vai estar de bandeira à frente de casa dela a chamar a acontecer opa eu acho icónico e acho irónico principalmente porque a J.K. Rowling nós formos voltarmos a ler todos agora neste momento não é ver os filmes é ler ler o trabalho dela nós vemos personagens que são queer coded são personagens que estão escritas dentro de padrões de discurso de poder que são bastante queer desde a Nicadora Tom ao Dumbledore no Fantastic Beats foi ela que é comprodutora e que escreveu os guiões por aí e outras personagens estão escritas dentro desses parâmetros tu tens muita alusão a questões de género a questões raciais ela não se foca em todas as questões raciais mas em questões de género e de sexualidade ela foca-se um bocado principalmente no Casual Bank onde é que tu tens personagens homossexuais tu tens uma personagem uma senhora de meia-idade muito mal se ouvida sexualmente com este marido e que aquilo é um drama todo para a vida dela mas são coisas muito humanas muito pessoais que as pessoas se conectaram por alguma razão Harry Potter continua a ser das franquias de fantasia e é um gandote mais famosas e talvez das mais influentes nos últimos 20 anos isto é uma coisa que nós nunca lhe vamos tirar o chapéu a gente não pode chegar lá e não dá porque está a ganho está a ganho como é que uma pessoa como esta teve uma influência tão grande principalmente na cultura geek mais 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 fritos mais do limite mais não tão patriarcalmente tipo nerdzona que é uma cena que eu pelo menos associo imenso porque sei que a maioria dos meus amigos LGBT são nerdões tipo são stands de Harry Potter como é que nós demorámos tanto tempo a topar a topar isto porque primeiro foi esse tweet que ela disse depois que ah eu só estava eu só queria saber mais sobre a informação para ter depois já discussões abertas no twitter com ela onde é que ela se demonstra efetivamente essencialista uma pessoa que é essencialista de género tudo bem isto é debatível isto é putamente debatível para passar a ela não só ah porque aconteceu uma cena muito engraçada com o Stephen King também não sei se vocês viram que ela ela fez retweet a uma cena do Stephen King a dizer ah sim o Stephen King um dos escritores mais insolentes da minha carreira etc e os pais do Stephen King podiam dizer olha mas tu sabes que a J.K. Rowling tem estas posições sim trans rights logo a seguir e a gaja apagou o retweet a J.K. Rowling apagou o retweet e deixou-lo de seguir por causa disso isto é real para vocês ou pessoas que foram ver na lista de seguidores do Stephen King que ela ainda estava lá isto é surreal para depois ela escrever um protótipo um rascunho de um livro para ser publicado segundo um pen name que é uma referência a um dos maiores pioneiros da teoria da conversão científica do choque etc do sexual e do género que é uma referência direta e escrever um livro sobre um boy de mascara de gaja para ir matar gajas como é que mano o que é que ela quer dizer com isto o que é que é isto mas ela já dá indícios quando ela escreveu aqueles textos no blog dela em que ela estava a escrever um policial ela já dá indícios daquilo que está a escrever agora isto foi tudo o estudo que ela foi apanhar é de loucos pronto só ler os textos dela onde ela se arma em cientista e vai buscar sei lá quantas estatísticas sobre quantas pessoas é que deixaram é que fizeram de transição não sei como é que se diz em português porque 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 foram indiciadas a fazer a transição porque era melhor para o seu distúrbio que tinham opa olha é um cientista a falar daquilo que não precisa olha a mim a mim faz-me só pensar em duas ou três coisas que é primeiro que tudo obviamente parem de comprar uns livros desta senhora e e de ver tudo que tem o nome dela associado e eu não sou normalmente a favor da cultura de cancelamento mas pá tudo que é tudo que é coisas tão abertamente quer dizer é porque há pessoas que não têm acesso a informação e são transfóbicas e são homofóbicas por ignorância não é mas nós não estamos a falar de pessoas ignorantes nós estamos a falar de uma pessoa que não só teve acesso a esta informação como já teve diálogos amplos com pessoas que são ativistas trans com pessoas trans que já tentaram dizer olha só naquela aquilo que tu dizes é transfóbico por isto 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 olha está aqui o recurso x y z para tu veres porque é que não podes dizer as coisas que estás a dizer e a senhora ainda assim continua a dizer não, não, não mas as mulheres para serem mulheres têm que ter outros não porque as mulheres não sei o que e por isso é que depois faz estas ficções não é que é este próximo livro dela estamos a deslitimizar o papel da mulher da sociedade a partir do momento claro claro que é por isso que elas são oprimidas não é por causa de um conjunto de estruturas tipo seculares de discursos não, não, não não é sobre não é sobre capitalismo não é é porque tipo há mulheres que têm vagina e as mulheres têm que ter vagina ponto se não tens uma vagina não és mulher sim e vais matar todas as mulheres como é óbvio não é? exato a cena é que nós opa nós fomos à história ou seja a gente tem que ser irónicos quase para conseguir debater este assunto agora para mim é isto o que acontece Alexa desculpe interromper mas sugeri-me que isso é uma ideia quando o Diogo disse aquilo isto parece-me aquela teoria da evolução que é tu metes uma camisa suada num canto e aparecem ratos já é porque eles saem da camisa suada já isto parece exatamente assim pronto já olha não fazia melhor não fazia melhor associação já pronto tu estavas a falar e eu lembro-me das aulas de biologia e de estar ouvindo isto não é? porque se dava a teoria da evolução e não sei o que sim porque é uma coisa que também convém dar e as pessoas perceberem o que é que é pronto mas deixa-me só dizer-te isto que eu acho que assim eu acho que para além da cultura de cancelamento que eu acho que eu tenho tendência para até muitas vezes discordar neste sentido porque às vezes eu sinto que há pessoas que não têm acesso a informação e isto é importante dizer e também as pessoas têm direito a avançar ou seja tipo nós não somos a mesma pessoa que éramos há 10 anos e a minha opinião hoje e aquilo que eu sei hoje não é a mesma opinião que eu tinha há 10 anos atrás e se me tivessem cancelada há 10 anos atrás eu nunca teria tido oportunidade de hoje saber aquilo que sei e de hoje me posicionar da forma que me posiciono ou seja as pessoas têm direito a conhecer outras coisas e a mudar de opinião neste caso não é o caso neste caso específico não é o caso e eu acho que para além disto é muito importante que nós continuemos a fazer uma um contradiscurso e uma contracultura que é dizer não é só Jackie Rowling e não é só Harry Potter que são bons níveis de fantasia aliás até há muitas pessoas estranhas que escrevem livros de fantasia incríveis que quer dizer que propagam histórias muito interessantes neste género e que se calhar também faz parte daquilo que nós podemos fazer para criar um contradiscurso é exatamente falar destas pessoas falar destas destas pessoas que escrevem livros que são autores que contam histórias tão bem ou melhor do que esta pessoa do que Jackie Rowling e que efetivamente se calhar estas pessoas podem se tornar escrituras de sucesso e prémios noveis eu penso sempre na 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 agora não me lembro o nome dela mas eu tenho certeza de eu que tu saberás que é daquelas pessoas que fez o Matrix as irmãs a Lena eu vou confirmar eu vou confirmar só os nomes porque eu esqueço-me sempre dos nomes essas são as Liliana que são pessoas trans que fizeram filmes de culto e que e que realmente quer dizer não é é é continuar a dizer é continuar a trazer para a discussão que efetivamente um bocadinho como também faz o Disclosure o o documentário o documentário da Netflix que fala exatamente sobre a representação no cinema e na televisão de pessoas trans que vem exatamente dizer assim que a gente já sabe que no imaginário das pessoas cis transfóbicas as pessoas trans são assassinas em série e tem distúrbios mentais a gente já sabe está aí um documentário que te explica exatamente como é que isto é feito por pessoas trans que dizem exatamente como é que se sentem quando vêem estas personagens agora então também é o nosso papel criar um contradiscurso também é o nosso papel darmos ferramentas às pessoas para dizer assim mas tu gostas de Harry Potter então nunca já leeste alguma vez outro autor trans que se calhar tem histórias tão melhores tão boas ou melhores do que estas e assim também fazendo ver que há outras realidades que há outros discursos que há outras possibilidades que não são estas que as pessoas cis homofóbicas e transfóbicas tentam passar para o mundo porque têm acesso a ele isto é uma tripe de ser uma viagem no poder mas privado se a iniciativa de J.K. Rowling não tinha como agora tem todo o poder e legitimidade para dizer estas coisas porque ela já tem dinheiro já pode acaba por ser também importante o trabalho que várias que vários diretivos e associações fazem nomeadamente nós 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 quadrados que estamos aqui que é a divulgação do trabalho de pessoas que fazem histórias sobre pessoas da população LGBT nomeadamente livros escritos por pessoas que são ou por pessoas que escrevem coisas sobre que trazem a representatividade portanto é assim é uma questão de escolha nós podemos chegar ali e ter um livro sobre escrito por alguém que é de direita ou que é contra aquilo que nós acreditamos ou que é transfóbico ou alguma coisa assim o género ficámos a nós a comprar ou não nós é que vamos decidir isso portanto é assim se nós não comprámos nós estamos a marcar uma posição pronto e eu acho que então vamos fazer exatamente o que estávamos a dizer vamos procurar alternativas não é para as nossas leituras para os nossos serões de cinema para qualquer coisa que possamos fazer pá porque eu acho que o tamanho que cabe a nós nos educarmos a nós próprios também se tivermos um bocadinho de consciência se tivermos aulas de cidadania e aprendermos a pensar por nós próprios que a data não conseguimos de segunda uau isso foi uma forma linda de dar sim eu tenho dois exemplos como pessoas tipo heterossexuais que excederam conseguem fazer conseguem perfeitamente criar trabalhos que não são problemáticos olha o primeiro vamos jantar aqui umas décadas atrás para um senhor chamado Blake Edwards que ele fez um filme chamado Victor Victoria com a Juliana que era a sua que era a sua esposa Victor Victoria é um filme sobre uma senhora nos anos 30 em Paris que ela queria ser famosa no cabaré mas no cabaré da altura quem fazia cabaré eram pessoas trans eram pessoas trans então ela na sua inocência na sua inocência ela faz transformismo de homem que faz transformismo de mulher para cantar em cabaré e o filme é sobre ela não só lidar com estas experiências como também ela teve um homem que se apaixona por ela enquanto homem não enquanto tipo a personagem feminina e a cena está tão bem escrita para um filme que eu deixo então confirmar o ano eu sei que é dos anos 80 é de 82 a cena está tão bem descrita e tão bem escrita para aquilo que era possível tipo descrever e construir na altura que ainda é relevante para os dias de hoje uma cena escrita por uma pessoa tipo heterossexual e tu tens outro exemplo mais atual que esperemos que a terceira temporada esteja a sair tipo saia tipo hoje estás a ver que é Pose Pose é escrito por uma pessoa cis obviamente tipo o acompanhamento da série e a co-produção da série são pessoas trans estão envolvidas mas é escrito por uma pessoa cis que é o Ryan Murphy que escreveu tipo American Horror Story American Horror Story essas coisas todas ele escreveu uma série escreveu das coisas mais bonitas ele conseguiu produzir as coisas mais porra bonitas estás a ver sem tipo man com a cena toda com a violência com o ataque com a dor mas também com a beleza toda com a multiplidade de corpos com o amor com a sororidade com famílias com famílias de escolha tipo uma pessoa que obviamente não tem o nível de acesso nem de influência nem de dinheiro nem do caralho que a Jackie Rowling tem e se estas pessoas conseguiram estás a ver não há desculpa para a Jackie Rowling não se calhar tipo sentar-se e pensar olha se calhar pá se calhar este livro que eu estou a escrever é um tiro na minha carreira estás a ver se calhar vamos pensar se calhar tipo as coisas que eu faço enquanto autora fora tipo do universo dos meus livros se calhar influenciam a maneira como as pessoas me consomem porque isto é um dilema que nós temos na pós-modernidade que é o autor versus ele próprio a ideia do autor que está morta quando o autor é uma pessoa que tu vees e que tu podes falar e tens acesso já não tens a ser emmistificada em deusificada do que é tipo um autor ou escritor ou um artista Diogo e a sua viagem sobre a pós-modernidade e o autor e a sua obra sim leiam o romance vamos falar sobre isto numa outra autora sim mas para terminar para terminar para terminar as ações do pessoal as suas ações têm sempre consequências por mais tipo câmara deck onde é que tu esteves se achas honestamente que estás a escrever um livro para as pessoas que vão ler são pessoas que a fim ou o cabo uma grande parte vão ser obviamente contra o que tu vais estar a escrever o que tu vais sair de lá e lê-as e que não deve ser criticada opá eu tenho muita pena de toda a tua historial de vida de trauma que tens e disso tudo porque ela tem ela não teve uma vida fácil tudo o que ela conseguiu foi a ferro e fogo mas porra a determinada altura vamos ter de bater o pé e a determinada altura tipo se somos nós que metemos o dinheiro no teu bolso eu vou escolhê-lo meter noutro sítio qualquer tipo bem a J.K. Rowling acompanhou-me a minha infância toda estás a ver tipo eu tenho 26 anos eu por mais que queira dizer Harry Potter estás a ver tipo Harry Potter foi a minha vida durante muitos anos por tal com isso como outros escritores isto enerva deixa um fogo dentro de mim que é uma cena já percebemos Diogo até porque é o apelo que possumam merdas possumam merdas está bem mesmo para sair alguém traga um antiácido o Diogo está por favor por favor não me deixem não me deixem ir a Inglaterra ok não mas isso nós vamos estar alzumar que tu não gostas mas vamos estar alzumar eu alzumado estás a ver eu vou lá pessoal já passou já passou quase uma hora e meia não sei como é que lá malta eu tenho eu tenho só uma coisa para arrematar e depois deixo-te encerrar a sessão CarTax que é um apelo é uma coisa que ainda está a correr porque feliz ou infelizmente nós ainda vamos ter que ter que ter ido com o Covid bastante durante bastante mais tempo e ele continua a trazer as suas repercussões à vida de muita gente e vamos falar só deste país não é? porque o resto também não sabemos ao certo o que é que está a acontecer mas que é a rede de apoio à marcha o projeto do Continuamos a Marchar pessoal eles ainda precisam de verbas porque isto é um saco sem fundo ajudar pessoas que ficaram desempregadas ajudar pessoas que precisam de continuar a sua vida e que tiveram salários cortados e que têm crianças a seu cargo e que foram despejadas porque esta história de vamos aguardar para as pessoas pagarem a renda é uma valente 30 e isso não acontece na totalidade como possam imaginar portanto é assim está a decorrer um groundfunding e para a semana dá para fazer transferência bancária com direito a recibo se assim o desejarem malta se toda a gente contribuir com o euro para quem tem essa possibilidade obviamente mas se toda a gente contribuir com o euro ainda somos uns quantos neste país portanto acho que se puderem partilhem podem inclusive partilhar através da página do Facebook da marcha LGBT de Lisboa portanto nós ainda continuamos a marchar ainda que de forma digital mas há muita gente nas ruas a ajudar quem precisa ok? pronto era só isto é isto pessoal para a próxima a mais pronto nós não vamos nós não vamos de férias não nós não vamos de férias eu queria só deixar aqui uma boa notícia que no meio ainda de um calhau que ainda existe ali no canto da Europa na Polónia que finalmente o Parlamento e as organizações da União Europeia estão a pronunciar sobre as LGBT free zones na Polónia e estão a começar a censurar e a retirar apoios a estas zonas que são declaradamente anti-LGBT é um assunto que nós podemos falar mais no futuro porque certeza que isto vai dar pena para a Magazine ainda mas é é um plus daquilo que ainda não tinha acontecido desde desde os movimentos radicais que temos vindo a ver na Polónia pronto e é só isso não lançamos aqui mais o pessoal não sei se mais alguém tem algo a dizer eu já não tenho nada senão não calo algemas e antiácido por favor para o Diogo ele aceita por favor um beijinho grande gente é isto beijinho a todos obrigado por verem até para o próximo mês está bem cuidem-se e protejam-se por favor ok máscara de sempre estamos a falar de máscaras podemos estar a falar de outras coisas protejam-se máscara álcool preservativo é o que quiserem exatamente ok beijos 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 tchau 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 tchau